I don't think so, no, 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 I don't think so, no, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen Se você é assim como eu, apaixonado pela eletrônica, galerinha, não deixe a oportunidade passar em sua vida Exatamente, galerinha, o mundo da eletrônica é um mundo mágico, né? Fascinante, né? A gente faz um milagre, descobre coisa, é uma coisa muito impressionante Então não perca essa chance, galerinha, estamos com um excelente curso de eletrônica básica Curso de conserto de som e a novidade que é o curso de conserto de micrófonos, exatamente Cursos maravilhosos, com a linguagem muito rápida de você pegar, com a linguagem fácil, viu? Exatamente, mas Rosa, onde que eu consigo esse curso? No link aqui embaixo, galera, você faz da onde tiver, quantas vezes quiser Só apertar no link aí e vem com a gente nessa, vem! Oi! Olá, galerinha, vou começar chamando alguns nomes Quem tiver aí, fale presente, tá bom? Pra gente aí nos comentários, tá bom? Bora lá Meu amigo Bruna Araújo, Jorge Barbosa, Kleber Souza, o meu amigo Cláudio Pedrosa, Natan Gabriel, Pascoal, Edivaldo Moreira E Agaminon Brito e o meu amigo Arnaldo Alguém aí, coloca presente, que eu quero saber quem tá presente com a gente aí, tá bom? E recebo meu beijo aí no coraçãozinho de vocês Prazer de me apresentar, meu nome é Rose Gosta, é um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês, tá bom? Mais um vídeo começando, ei, que legal! Estou ótima, ótima, que legal! Mais um vídeo, vamos mais um vídeo, Rose? Vamos lá, então Então, Rose, o que você vai apresentar pra gente, falar pra gente nesse vídeo de hoje, galerinha? Ah, mas antes deixa eu falar do excelente curso, galerinha, que estão com promoção 50% de desconto no curso de conselho de micro-ondas Se eu fosse, você não perdia não, somente esse mês de outubro 50% Você já vai saber fazendo tudo de micro-ondas, exatamente, tá? Completíssimo Também estão no nosso excelente curso de eletrônica básica e o curso de conselho de som, galerinha Que são baratíssimos também Então, bora lá pro vídeo? Bom, Rose, o que a gente vai fazer hoje? Meus amores, a gente tá com uma televisão aqui, né? Que é pra, olha só, ela não pega no controle, né? E aconteceu um acidente recentemente com a dona dela Então, pra ajudar ela, galerinha, assim No caso, ela precisa do controle Pra não ficar se locomovendo, levantando Pra ficar mudando a televisão, né? Então, o esposo dela trouxe a televisão Porque não está pegando Ela não tá pegando, Rose, não tá pegando o controle Só no botão, e ela não tá podendo Ficar se movimentando Bora ver o que tá acontecendo com a televisão dela, galerinha? Diz que já comprou um monte de controle Bora ver o que que tá acontecendo? Bora lá? Bora? Dá mãozinha, dá, dá mãozinha, dá Vem, 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 vem A televisão é essa aqui, galerinha Essa grandona aqui, ó Essa televisão grande, né? Olha só, mostrar pra vocês aqui, ó Que é no senso No dedão, ela aqui, ó Ela liga, funciona, que é uma belezura, né? A questão é essa Ela não quer no controle, né? Que ela tá... Ela quer no... Ela não quer no dedão, ela quer no controle Ela não tá podendo se mexer, galerinha Porque ela é levantando, né? Então, quer facilitar a vida dela Então, quer no controle No controle, vocês vejam comigo Que não acontece nada, galerinha, ó Aperta, 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 aperta e nada E nisso, galerinha, já comprou vários controles Tá acontecendo tudo a mesma coisa Aí é fácil Vamos testar se é o controle dela Vou dizer que tá problemático Você vai lá, coloca na câmera, né? Coloca aqui na câmera Do seu celular Vamos verificar se o controle dela tá problemático Pera lá Coloca na câmera do celular Vamos apertar Colocar ele aqui atrás Vamos apertar, ó Ó Tá vendo que tá acendendo a luzinha Vocês estão vendo? Tá desligando a luz aqui, ó Ó lá, aperta no botão Tá, ó Não, Rose, mas tá aparecendo Ó lá, ó Tá acendendo Vocês estão conseguindo ver aí, né? Ó lá, ó Tá vendo? Tá acendendo Tá funcionando, então, Rose Tá funcionando, meus amores O controle dela, né? Já que... E não tá pegando, Rose O que que será? Galerinha, vamos abrir aqui, ó Vou ligar essa luz aqui Vamos abrir ela Tá bom? Já que o não tá pegando Vamos abrir aqui, então, ela Não é aberta aqui, ó Nem precisava ter aberto Nessa TV aqui, desse modelo Mas eu já abri pra vocês Trabalharem com mais facilidade aqui, ó Aqui, vou virar agora Pra vocês aqui Pra vocês verificarem comigo aqui Uma coisa Aqui em cima, galerinha, ó Que nós temos aqui É o sensor dela, ó Esse cabo aqui Deixa eu tirar Pra gente trabalhar Mais livremente aqui, ó Só tirar aqui do encaixe Tá, eu vou tirar Esse sensor dela aqui Primeiro, só puxando aqui, ó Tá, por isso que eu falei Que nem precisaria abrir Desse modelo aqui, ó Tá? Tirar mais pra lá Mas, ó Soltei lá pra gente trabalhar Mais livremente aqui o cabo, ó Tá? Vamos verificar, galerinha Se é o sensor dela Que tá problemático, tá? Ó O encaixe dele aqui É lá dentro, ó Então, vamos soltar essa plaquinha Essa plaquinha Puxando ela com uma chavezinha A gente consegue tirar ela daqui Aqui, ó Puxando aqui, ó Tem uma travazinha aqui, ó Ó, já saiu Ixi Só pela tampa aqui, ó Dá pra ver, galerinha Tá tudo oxidado Essa plaquinha aqui, ó Vou botar dar o zoom nela Tirar aqui Que é só de encaixe Só puxar assim Olha que sai Até dar o zoom Pra vocês verem As condições aqui, ó Tá tudo oxidado Isso aqui molhou Pegou água Umidade Pera lá Olha lá, galerinha Como que tá essa placa Tá? Olha lá A tampinha Isso aqui foi água, né? Olha lá Oxidação Ficou Ficou assim, ó As peças Tudo branquecenta, ó Olha Olha isso Então, galerinha Essa plaquinha aqui A gente tá vendo Que ela tá problemática, né? Então, vamos ver, galerinha Quanto que tá uma placa dessa? Bora olhar ali comigo No computador Pra saber quanto que tem Uma placa dessa aqui Vamos comigo Então, galerinha Aqui a gente vem No nosso Google, né? Coloca o modelo da TV aqui, ó A gente faz a pesquisa aqui Vamos ver aqui No Mercado Livre De quanto que tá Né? Ele aqui, tá? Então, vamos Atrás dele aqui, ó Deixa eu localizar pra vocês Deixa eu colocar aqui Sensou Pera lá Olha lá, galerinha Já achei aqui, ó Tem dele de 35 Só que não tá novo, tá? Esses aqui são usados Né? Tem 60 Esses aí Pode ver que é igualzinho Lá o que a gente Tava tirando pra vocês, ó Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó Olha lá Tem de 35, 46, 79 Vou atrás de um novo aqui Porque não adianta A gente colocar usado, né? Então, galerinha Achei esse daqui, ó De 79, 90, né? Olha só, né? Então, tá praticamente, né? 80 reais Aí tem um fretezinho lá, ó Tá falando que vai cobrar De oito e pouco Então, galerinha Aí eu vou ver se eu tenho aqui Se não precisa fazer pedido, né? Então, bora lá Vamos ver se eu tenho aqui dele Olha lá, galerinha Então, eu tenho aqui, ó Novo também Cliente comprou a televisão Foi colocar... Quebrou a tela Televisão novinha Então, eu tenho um aqui, ó Olha lá O dela é esse daqui Tá o problemático O dela, né? Galerinha Eu vou fazer pra ela A mão de obra, né? Pra te fazer isso 150 reais pra ela, né? A mão de obra, né? Que a gente tem que cobrar Que a Nokia a gente vive disso Né? Com a peça 150 pra ela Tá bom? Então, vamos colocar lá, galerinha? Bora? Colocar, né? Esse daqui, ó A gente tem que desencaixar Ele daqui, ó Ó Desencaixa, né? Pra poder entrar o encaixinho aqui dentro O encaixinho vai entrar aqui, né? Vamos aqui Galerinha Quanto você cobraria No caso Pra fazer o serviço desse, né? A mão de obra No caso E o sensor Né? A gente sabe que a gente tem que cobrar Nossa mão de obra Que a gente vive disso, né, galerinha? Ai, Rosa Mas é fácil O serviço foi errado Foi fácil Nem precisava abrir Galerinha A gente precisa cobrar Nossa mão de obra, né? A gente paga energia Esse aqui eu vou ter que Deixar Vou testar Depois Vai gastar energia, né? Por mais que seja pouco Por mais que tudo gasta, né? Então nós temos que cobrar Nossa mão de obra A gente vive disso, né? Então quanto você cobraria Aí na cidade de vocês Você sendo técnico Quanto você ia cobrar Né? Pra colocar um sensor desse Né? Pra cliente vender Um sensor com a mão de obra Tá bom? Coloca aí nos comentários Beleza Vou encaixar aqui, ó Que tem um jeitinho certo Aqui Primeiro encaixa aqui, ó Entra aqui embaixo Acertou Isso Aí aqui a gente, ó Tem uns encaixes certinho Aqui dos lados, ó Olha lá Aí tem outro lado A gente tem que encaixar Aqui também Vou só ver aqui Isso Olha lá Tá? Agora eu vou arrumar O cabinho daqui, ó Vou arrumar esse cabo Coloca aqui pra dentro Galerinha, aí Quando a gente tá nesse serviço aqui A gente aparece, né? Serviço Que a gente consegue, né? Serviço fácil, na verdade, né? E também tem aquele serviço Que não são tão fáceis, né? Galerinha Igual esse aqui Esse aqui é um serviço, né? Olha lá Que não deu Muito trabalhoso, né? Mas tem um serviço Que a gente pega, né? Olha lá Tá? Então aqui agora Eu vou fechar ela Pra gente testar, tá? Galerinha Antes da gente sair fechando Vamos testar, né? Bora lá Vamos aqui Olha aqui o sensorzinho Coloquei Né? E... Tadam! Já ligou, né, galerinha? Legal isso, né? Vamos lá Desliguei de novo Vou ligar de novo, né? Isso que ela quer Isso que ela tava querendo, galerinha Viu? Viu aí? Exatamente Então aqui agora Vou mexer nas outras funções Aqui, ó Ó Ó Volume Né, ó Mulha de canal também, ó Né? Vou colocar aqui Né? No YouTube No YouTube Se inscreve no canal Rose Costa Silva Que é Rose Costa Sinos escrito, meus amores Vamos colocar Netflix Tá vendo, galerinha? Vou desligar ela novamente Então a gente viu que funcionou Era o sensor Que tava oxidado Aquele sensor, galerinha Nem com certo ele tinha mais, né? Agora vou fechar aqui ela E o vídeo é esse, galerinha Espero que esse vídeo aí deixe vocês aí Tô muito bem, tá bom? Acabou por aqui esse aqui Mas vai vir muito mais Então é isso, meus amores Meus amores Que eu peço que o papai do céu Cubra todos nós Que seu manto sagrado Que todos nós Ficamos muito bem, né? Se você não tiver bem, galerinha Você vai ficar Porque tudo nessa vida passa, tá bom? Então o vídeo é isso, meus amores Meus amores Meus guris Que todos quando é Deus Recebam meu beijinho No seu coração Tchau, tchau Tchau, guris Gostou? Então é isso aí Eu conto com o seu live Sua inscrição Seu compartilhamento Que suma demais Fortalece E ajuda o nosso canal Conto com você? Muito obrigada Sei que sim Dê seu coração Tchau, tchau Tchau